Olá, segundo ano! Hoje eu trouxe para vocês um textinho bem legal para a gente continuar praticando mais ferramentinhas de formatação simples no Word, certo? Eu vou dividir aqui a tela para que vocês consigam acompanhar a explicação junto com o Pro, tá bom? Então vamos lá! Vocês vão receber essa atividade. Eu deixei de amarelinho aqui, antes de começar a explicar a respeito da atividade. Deixei de amarelinho o que vocês não devem esquecer de preencher, tá bom? Então só marquei de amarelo para que vocês não esqueçam. Não esqueçam de colocar a letrinha referente à turma de vocês e não esqueçam de colocar o nome, certo? Lá no final eu coloquei assim, se for uma atividade impressa, não pode esquecer esses dados. E se for uma atividade que vocês vão enviar por e-mail, eu coloquei o meu endereço de e-mail e um modelinho de como preencher, tá bom? O nome do arquivo de vocês, certo? As informações da turma e do nome não podem faltar, certo? Então vamos lá! A atividade que vocês vão receber hoje é essa daqui. É um textinho bem legal e vocês vão treinar um pouquinho de alinhamento. Se a gente observar direitinho esse texto, notem que ele está todo em escadinha, está todo deslocado, ele não está retinho só de um lado. Isso significa o quê? Que foram utilizadas ferramentas de alinhamento. Até agora a gente não tinha mexido com esse tipo de ferramenta, certo? Que são alinhamentos de texto. Alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e o justificado. Por enquanto, no segundo ano, nós vamos utilizar esses três tipos de alinhamento. Que é o alinhamento à esquerda da nossa página, o alinhamento centralizado e o alinhamento à direita, tá bom? Então eu vou experimentar aqui com vocês. Vou escrever, por exemplo, o meu nome. Então eu escrevi o meu nome. Vou utilizar até ferramentas que vocês já conhecem. Vou aumentar a letrinha, vou colocar a cor roxa e vou colocar como outra fonte. Isso vocês já conhecem, né? Vou colocar aqui só para experimentar junto com vocês, tá bom? Então o meu texto, ele está alinhado em que posição da página? Ele está alinhado à esquerda da minha página, tá? Observem aqui em cima nas ferramentas de alinhamento. Está destacada a opção alinhamento à esquerda. Se eu parar o mouse em cima, vai aparecer ali embaixo um balãozinho, né? Com a descrição dessa ferramenta. Então o nome é alinhar à esquerda e para que serve? O alinhamento à esquerda costuma ser usado para o texto do corpo e facilita a leitura do documento. Então ele joga lá, alinha o conteúdo com a margem esquerda, né? Joga para a margem da esquerda e nosso textinho fica colado com o cantinho da esquerda da página. Mas eu quero colocar o meu texto no meio, que nem esse título que está aqui embaixo. Como é que eu faço? Uma coisa que vocês jamais devem fazer. Ah, é pro... vou dar... Espacinhos. Isso não, tá bom? Não façam com espacinhos. Tudo bem que meu texto vai chegar lá no meio, mas isso daqui é uma forma errada de alinhar o texto no meio da página, centralizado na página, certo? Então não façam apertando o espacinho do teclado. Façam da maneira correta. Como é? Vocês vão selecionar o texto, centralizar, que é o segundo alinhamento. Então ele colocou no meio da minha página. Existe uma linha invisível cortada no meio da página e ele posicionou meu nome ali no meio da página, certo? Ah, eu quero colocar ele lá no canto direito da minha página. Como eu faço isso? Eu seleciono, olha lá, terceira opção de alinhamento, certo? Muito bem, segundo ano, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir uma telinha em branco, na verdade somente com o texto digitado, e nós vamos praticar esses alinhamentos aqui do exercício, certo? Então vamos lá. Muito bem, vou deixar o textinho digitado aqui na lateral direita e o nosso exercício na lateral esquerda. Vamos praticar esses alinhamentos agora na nossa atividade, certo? Então vamos lá. Vou deixar o vídeo um pouco mais para cima. Vamos iniciar pelo título. Vou selecionar o título e vou deixar ele no meio da página. Como eu faço isso? Vocês já sabem agora, né? Utilizando a opção de centralizar. Vocês podem utilizar a formatação, nós já praticamos isso nas duas últimas aulas, então podem aplicar uma formatação legal, colocar ali no título um tamanho diferente, uma cor diferente, uma fonte. Esse riscadinho aqui no centro, eu não passei para vocês na última aula, mas se trata do taxado, tá bom? Que é esse ABC riscadinho. Se quiserem, podem colocar. Se quiser também colocar uma outra formatação, colocar negrito, uma outra cor, podem ficar à vontade, tá bom? O importante é praticar tudo o que a gente viu até agora. Então voltando para o alinhamento. Nós temos aqui o nosso texto, e esse primeiro trechinho, as quatro primeiras linhas, estão à direita da página. Vamos selecionar. Posicionou o cursor ali no alinhamento à direita. Conferiu? É isso mesmo? Alinhamento à direita? Sim. Olha lá. Jogamos as quatro primeiras linhas para o canto direito da página. As outras quatro linhas. Centralizar o alinhamento que fica aqui, ó. Segundo alinhamento, na segunda posição. Jogou nossas quatro outras linhas para o meio da página. Mais quatro. Seleciona. A direita. Alinhou à direita da página. Vamos selecionar as últimas. Centralizado. Muito bem. Ficou igual? Sim, né? Então alinhamos corretamente. Ótimo. Sobraram esses espaços em branco. E nós vamos aproveitar esses espacinhos para preencher com as estrelinhas. Porque nosso texto é sobre as estrelas, não é? Então vamos aproveitar para colocar as forminhas de estrela. Vamos lá? Isso faz parte de uma outra matéria. Esses objetos aqui, essas imagens. Mas, como se trata aqui do textinho da estrelinha? É uma coisa simples. Eu vou adiantar um pouco para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir a tela cheia. Podem vir na opção inserir. E vocês vão encontrar nessa opção as forminhas. A gente fazia lá no Paint. E era muito fácil, né? Só que só tinham algumas forminhas. Aqui no Word nós temos várias formas. Nós temos muitas opções de formas, tá bom? Inclusive a nossa estrelinha que fica lá embaixo, olha. Certo? Então podem escolher a estrelinha. E vocês podem preencher os espaços que estão sobrando no documento de vocês com a estrelinha. Se vocês quiserem formatar, colocar uma cor, colocar um contorno, podem fazer também, tá bom? Então eu vou colocar só duas estrelinhas para a gente experimentar elas aqui. Coloquei aqui minha estrelinha. Vocês podem mudar a cor. Podem mudar, colocar uma com sombra, olha. Podem escolher uma outra cor, se quiser. Então um roxinho. Podem colocar aqui um contorno, tá? Um contorno preto. E aí fica a critério de vocês. Tá bom? Então preencham essa folha, esses espaços em branco com as estrelinhas. Façam o alinhamento desse texto corretamente. Salvem e enviem para a PRO ou então imprimam. Deixem na escola que a PRO vai conseguir pegar e avaliar o rendimento de vocês nessa atividade. Certo? Então por hoje é só. Na próxima semana eu vou trazer mais atividades para a gente continuar praticando a formatação simples no Word. Certo? Por enquanto nós vimos nas duas aulas anteriores esse trechinho da fonte. E agora nós estamos aqui, olha. Na questão do alinhamento. Na próxima aula nós faremos marcadores, numeração e assim por diante. Tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.